E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abra também a sua Bíblia, na primeira epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E eu vou destacar a última frase desse texto, a primeira epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Diz assim o texto da palavra de Deus, mas se tardar para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Nessa manhã, eu quero tratar especificamente da questão da homossexualidade, do aborto e de células-tronco. Assuntos que estão na moda, assuntos que geram polêmicas. Mas eu sou cidadão desse país, estou num país livre e quero apresentar a minha visão. Quero primeiro falar da homossexualidade. E quero dizer logo, de primeira mão, que nós evangélicos amamos todos os homossexuais. A bem da verdade, a Bíblia nos ensina a amar todas as pessoas independentes do que elas são, ou do que elas praticam, ou de suas atitudes. Mas existe uma distância fenomenal entre amar uma pessoa e concordar com as suas práticas. Nós amamos todo tipo de pessoas, até bandido. Nós amamos, porque a Bíblia manda amar o próximo. Mandamos amar. Manda nos amar todo tipo de pessoa. Nós amamos todas as pessoas, mas concordar com suas práticas e aceitar suas atitudes, aí já é uma outra questão. Portanto, nós amamos os homossexuais, mas não aceitamos ou concordamos com a prática da homossexualidade. E a bem da verdade, eu não vim aqui falar de pessoas, eu vim aqui falar de uma prática. E quero dizer também, que nós evangélicos não temos preconceito em relação à homossexualidade. Preconceito é quando você firma um conceito debaixo da ignorância e sem domínio de conhecimento. Eu não tenho preconceito em relação à homossexualidade. Eu tenho é conceito firmado. E conceito firmado na base de conhecimento e não na base de lógica ou de opiniões à mercê do bom gosto de alguém. Portanto, nós não temos preconceito. Nós temos um conceito firmado sobre a questão da homossexualidade. Escute o que eu vou dizer para vocês. Houve um período na história da humanidade que o mundo foi mergulhado no obscurantismo. Durante 300 anos, não se produziu ciência. Todo mundo que se levantava contra a igreja era massacrado. A inquisição matou um mucado de gente. Qualquer um que se levantasse contra os interesses da igreja, o couro comia. O pau quebrava e acabava morrendo. O que nós estamos presenciando hoje é uma moderna inquisição científica e sociológica. Qualquer pessoa que se levante para se opor à prática da homossexualidade é logo ridicularizada, desprezada, rotulada como preconceito. E os grupos de defesas homossexuais trabalham com força através da mídia, porque as centrais de jornalismo, as centrais de produções de novela estão infestadas de pessoas que têm a prática homossexual na sua vida. Então, eles são bem organizados, têm acesso à mídia e qualquer um que se levante para apresentar qualquer tese contrária aos interesses da comunidade homossexual é bombardeado. E o que me acha e me causa espanto, que até o Conselho Federal de Psicologia baixou resolução proibindo que os psicólogos realizem qualquer tratamento em homossexual que queira mudar a sua preferência sexual. É a ciência a serviço do desserviço. Eu não sabia que as ciências humanas viraram ciências exatas. A ciência trabalha com a busca do saber e do conhecer, mas a pressão de grupos homossexuais é tão violenta que eles colocaram ponto final. Ninguém pode estudar ou apresentar teses sobre a questão da homossexualidade que o tiro, o bombardeio vem e até com ameaças de justiça. Eu estava vendo um debate na TV um dia desse sobre a questão da homossexualidade e um representante de um grupo de defesa homossexual ameaçou os participantes do debate dizendo, olha, cuidado com o que vocês vão falar aqui, porque depois, lá na justiça, a coisa fica feia. Eu falei, ah, se eu estou aí, meu filho, ah, se eu estou aí, tu ia ver o que ia acontecer, se eu ia dar mole para você, ameaça até com ações da justiça quem se opor a essa prática. Mas, afinal de contas, o que dizem sobre a homossexualidade? Bem, alguns dizem que a questão da homossexualidade é uma questão biológica, genética. O indivíduo já nasce homossexual. Significa, então, dentro desse conceito, que se a homossexualidade já é um determinismo biológico, então temos que mudar a educação, as leis e a religião. Porque se o indivíduo já é homossexual por natureza, então temos que fazer modificações nas leis. Temos que fazer modificações na educação, temos que fazer até modificações na religião, para poder aceitar essa tese. Mas deixa eu dizer para você, Nenhum cientista jamais provou ou vai provar que homossexualidade é uma questão biológica ou genética. Não existe ordem cromossômica de homossexuais. Existem cromossomas femininos e masculinos. O indivíduo heterossexual e homossexual do mesmo sexo tem a mesma ordem cromossômica. Não temos cromossomas homossexuais. Não existe anatomia homossexual. Não tem anatomia homossexual. Portanto, essa tese é furada. Não existe parte do hipotálamo emitindo frequências para o indivíduo ter um comportamento homossexual. Não há nenhuma prova científica. Não há nenhuma comprovação. E jamais haverá. Porque nesse particular, a teologia e a ciência concordam? Que Deus fez macho e fêmea. E não uma sociedade de andrógenos ou de bissexuais. Tanto a ciência como a teologia estão corretas. Não existe homossexualidade por questões genéticas ou biológicas. E aí, você faz a seguinte pergunta. Pastor, então me dê uma definição do que é homossexualidade. Eu defino para você. Homossexualidade é um homem ou uma mulher por determinação genética e homossexual por preferência aprendida ou imposta. Esta é uma definição de homossexualidade. Um homem ou uma mulher por determinação genética e homossexual por preferência aprendida ou imposta. Homossexualidade, acima de tudo, é uma questão comportamental. O ser humano é um ser social e vive de modelos de imitação. O ser humano é um ser social, vive de modelos de imitação, imita moda, imita corte de cabelo, imita cor de roupa, imita carro. O ser humano vive de modelos de imitação. Os psicólogos e os psiquiatras, eles são unânimes em dizer que mais importante do que a determinação genética para uma criança decidir a sua preferência sexual, a maneira que ela é criada. É mais importante do que a determinação genética, se é homem ou mulher, para preferência sexual. Porque a homossexualidade é uma questão de comportamento. E se é uma questão de comportamento, homossexuais podem deixar de ser homossexuais e virarem heterossexuais. É inacreditável. A própria sociedade admite que um viciado em bebida, questão comportamental, pode ser tratado e deixar de ser viciado em bebida. A própria sociedade, a ciência, concorda que um viciado em drogas, questão comportamental, pode ser tratado e deixar de usar drogas. Mas não querem, porque existe uma pressão de mídia. Não querem que se toque em nada de homossexuais. Dá para entender a coerência deles? Se o indivíduo pode deixar de ser alcólatra, se o indivíduo pode deixar de ser cheirador de cocaína, porque é uma questão comportamental, o indivíduo também pode deixar de ser homossexual e mudar sua preferência. Agora escute as pesquisas nos Estados Unidos, que ninguém mostra. Nem os grupos de defesa de homossexuais, nem a imprensa, onde eles têm grande ascendência e manipula. Pesquisas na América. Escuta essa. 82% das lésbicas e 66% dos gays declararam que na fase adulta se apaixonaram por uma pessoa do sexo oposto. Eu estou falando de números grandiosos. 85% das lésbicas, na fase adulta, tiveram relações sexuais com o sexo oposto. 54% dos gays, na fase adulta, tiveram relação sexual com o sexo oposto. Como é que esse negócio de homossexualismo é determinado e está acabado? E o camarada é homossexual e não pode mudar? Como é que é isso? Apenas 1,1% dos homossexuais declararam que só tiveram práticas homossexuais. Apenas 1,1%. E agora, outra pesquisa americana mostra, 84% dos gays já mudaram pelo menos uma vez a sua preferência sexual. 32% já mudaram pelo menos três vezes. Heterossexuais, homossexuais, heterossexuais. Mudaram a sua preferência. E 13% mudaram pelo menos cinco vezes a sua preferência sexual. Heterossexual, homossexual, heterossexual, homossexual. Uma pesquisa do Instituto Johnson, lá nos Estados Unidos, sobre pessoas que foram, que desejaram e que buscaram e que queriam mudar o seu comportamento homossexual e foram pedir ajuda. 79,9% conseguiram mudar a sua orientação sexual de homossexualidade para heterossexualidade. A verdade, minha gente, é que querem mudar as leis, querem mudar os valores da sociedade, porque um grupo da sociedade tem uma prática. Agora, escute, imagine se toda prática deturpada, pecaminosa, imoral, tem uma grande parcela da sociedade praticando. Então, nós vamos legalizar. Olha, legaliza a cocaína, porque tem gente cheirando cocaína de dar de pau. Olha, legaliza o crack, porque tem gente usando o crack de dar de pau. Olha, daqui a pouco vai vir alguém dizendo, legaliza a pedofilia, porque tem muita gente praticando isso. Olha, legaliza esse negócio do camarada casar com 3, 4, porque tem um bando de marmanjo que tem 3, 4 mulheres. Onde vai parar a sociedade, se ela legalizar tudo? Sabe o que as ciências humanas me dizem? Quanto mais você legalizar, mais o ser humano se torna insaciável. E quanto mais você legalizar, ele perde a noção de princípio. E quanto mais você legalizar as coisas na sociedade, o ser humano perde referências. Querem legalizar tudo. Agora, não fica chateado comigo. Um erro moral nunca pode ser um direito civil. Eu vou repetir. Um erro moral nunca pode ser um direito civil. Porque se essa sociedade legalizar todas as aberrações, ela auto se destrói. Porque todo ser humano precisa de limite. Escute isso que eu vou te dizer. Pesquisa de um cientista, Charles Wink, da Universidade de Nova York. Ele pesquisou mais de 2 mil culturas existentes na história da raça humana. Chegou à conclusão que em apenas 55, em apenas 55, eram culturas unissexuais. Isto é, não havia diferenciação do papel do macho e da fêmea. Sabe o que aconteceu? Essas culturas se extinguiram rapidamente. Sabe por que isso? Porque nenhuma sociedade é mais forte do que a vitalidade das suas famílias. E a vitalidade das suas famílias depende do relacionamento dos sexos opostos. Isto é, do relacionamento heterossexual. Nenhuma cultura até hoje existente deixou livre a questão da homossexualidade. Todas elas impuseram limites. Em nenhuma cultura existente até hoje, a homossexualidade nunca foi preferência para adultos na maior parte do ciclo da vida. Eu não estou falando de teologia. Eu estou falando de sociologia, de dados científicos. Como é que nós podemos apoiar uma prática que não tem nem respaldo na ciência? E uma prática que é uma questão de comportamento. Se alguém quer ser homossexual, problema dele, é questão dele. Quer ser prostituta? Pronto, questão dela. Agora não vamos legalizar toda essa imoralidade. Porque um erro moral não pode ser um direito civil. E aí eu digo para vocês. Até aqui eu não falei de teologia. Vou falar agora. Até aqui eu não usei teologia. Para questionar a questão da prática homossexual. Mas vamos para a teologia. Vamos para a teologia. O que é que é a Bíblia? O que é que é a palavra de Deus? O que é que Deus nos fala? A rejeição da homossexualidade na palavra de Deus? Ela está perfeitamente fincada na origem da criação. A Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea. Criou, ou melhor, instituiu o casamento através da relação hétero, sexual e a família. Queridos, macho e fêmea, instituição do casamento heterossexual e a família. Isto não é nenhuma aberração religiosa. A civilização humana tem perdurado até aqui por causa deste princípio bíblico. Porque se não houvesse casamento heterossexual e se não houvesse macho e fêmea, não seria possível a sobrevivência da raça humana. É fundamental o relato da criação. Porque nela você descobre o propósito e as características da criatura macho e fêmea. O homem não é produto do acaso. É imagem e semelhança de Deus. É uma verdade. A homossexualidade, a luz da teologia e da palavra de Deus, é uma rebelião consciente contra a ordem divina da criação. A homossexualidade, a luz da palavra de Deus e da teologia, é uma distorção da imagem de Deus. Porque Deus fez macho e fêmea, não bissexuais ou andrógenos. E quando a Bíblia trata da homossexualidade, ela trata na questão de erro, pecado, perversão moral. Quer no Antigo Testamento ou quer no Novo Testamento. Levíticos 18, 22. Você quer ver? Diz lá. Que aquele que se deita com o homem, a abominação é ao Senhor. E no 23 de Levítico, a coisa é mais feia. E eu não estou dizendo que eu concordo com o que está aqui, porque isso é uma época da lei. Nós, evangélicos, estamos na graça. Temos a graça como aquela que conduz a nossa vida, a nossa regra. Mas lá naquele tempo da lei, diz lá em Levíticos 20, 13, que o camarada que se deitasse com o homem, os dois perdiam a vida. Lá atrás, a coisa era feia. E nós não estamos aqui advogando isso. Quero deixar bem claro. A Bíblia condena a prática homossexual no Antigo e no Novo Testamento. Olha aí. Romanos. Vamos ler aqui. Romanos capítulo 1. Versículos 26 e 27. Versículos 27. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural. No contrário da sua natureza, homossexualismo feminino. E semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Esses teólogos fajutas, libertinos, que querem torcer a palavra de Deus, aqui diz que é erro. Aqui diz que eles cometeram torpeza, pecado. A Bíblia condena a homossexualidade, quer no Antigo e no Novo Testamento. Quer mais um texto? 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 9. Olha o que diz lá. Vamos ler aí, gente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 6. Versículo 9 e 10. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não é reis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Lá no grego, o malakói, o passivo, o homossexual passivo. E nem os sodomitas, homossexual ativo. Até aqui a Bíblia faz essa divisão. Nem os ladrões, nem os abarentos, nem os bêbados, nem os malizentes, nem os roubadores. Herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus condena a prática homossexual, quer no Antigo e no Velho Testamento. E não vem para cá com essa filosofia barata de que Deus é amor. Deus é amor. Que grande coisa. Ai meu Deus do céu. Ninguém sabia disso. Deus é amor, mas a Bíblia diz que Deus é justiça. Faz parte do caráter de Deus. O amor, a justiça, a compaixão. Deus não é só amor. É amor mesmo. Porque Ele perdoa o pecado de qualquer pessoa. Porque todo mundo, a partir, eu aqui que estou falando, eu mereci era um inferno. Mas a graça salvadora manifestada em Cristo Jesus, pelo seu amor, me livrou da condenação eterna. Mas eu tenho uma palavra aqui. Eu tenho certeza que aqui nesse auditório, ou alguém que está me vendo por uma fita, ou alguém que está me vendo pela TV, Talvez você esteja na prática homossexual e diga, caramba, como é que esse pastor é violento? Ele está me acusando? Ele quer acabar comigo? Não. Eu quero falar a verdade. A sociedade gosta de viver na hipocrisia. E pensa que amar é ser hipócrita. Amar é falar a verdade. Eu quero dizer para você, que tem o comportamento homossexual, que há uma saída para você. Olha o texto. Olha o texto. Eu vou repetir o texto e vou citar mais um. De 1 Coríntios 6, versículo 10. E vou citar o 11. Olha que coisa tremenda. Não é reis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os orpadores, herdarão o reino de Deus. Agora olha o 11. E é o que alguns têm sido, mas havês sido lavados, mas havês sido santificados, mas havês sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O Senhor Jesus tem poder de libertar você disso, meu filho. Se técnicas terapêuticas não funcionam para mudar o comportamento homossexual para heterossexual, qualquer homossexual que reconhecer o seu pecado e confessar ao Senhor Jesus e obedecer a sua palavra, vai ser liberto pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa que é a verdade. Pode querer me processar, pode querer gemer, eu sei onde eu busco meus direitos, não estão falando com idiota, não estão falando com bobo, eu sei me defender, eu estou num país livre, pago esse programa e tenho o direito de expressar minha opinião. e tenho o direito de expressar minha opinião.